Hello everyone! Você conhece a expressão slowly but surely? Slowly but surely significa pouco a pouco. Então vamos ver alguns exemplos. Always remember, listen and repeat. Pouco a pouco ele começou a se apaixonar por ela. Slowly but surely he started to fall in love with her. Slowly but surely he started to fall in love with her. Eu estou me recuperando pouco a pouco. I am recovering slowly but surely. I am recovering slowly but surely. Pouco a pouco nós chegaremos lá. Slowly but surely we will get there. Slowly but surely we will get there. Nosso país está mudando para melhor, devagar e sempre. Our country is changing for the better, slowly but surely. Our country is changing for the better, slowly but surely. Porque slowly but surely pode ser também devagar e sempre, devagar e firme. E very good! Faça agora uma frase usando slowly but surely nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhores Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhores Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!